Você sabe aquele ditado? Eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não via. Pois bem, a New Balance foi criar um tênis de performance, mas acabou criando um monstro. É o que eu vou mostrar depois da vinheta. Vamos lá, produção. Roda aí! Fala pessoal, sou o Sérgio Garcia da Equilíbrio Esportes e aqui você está no Mundo da Corrida para ouvir tudo sobre o nosso esporte preferido. E se você ainda não é inscrito no canal, já vou lhe convidar, já se inscreve, ativa as notificações e claro, indica para um amigo, eu nunca te pedi nada. Beleza? Vamos lá. Hoje nós vamos falar do Rebel V3 da New Balance. Esse tênis é uma máquina. Se você já conheceu a versão 1 e a 2, a 3 está ainda mais espetacular. A gente vai falar um pouquinho desse tênis aqui. Sérgio, mas por que a New Balance se criou um monstro? Pois bem, o tênis é um tênis de performance, já vou entregar o ouro. Ele tem 220 gramas, que é um tênis bem leve. Até os tênis de placas de carbono estão vindo mais pesados que isso, no tamanho 40. E um drop de 6 milímetros, que também é muito, muito adequado. Nem fica ali no extremo do 2, 4 milímetros, que judia muito da panturrilha. E nem passa ali da linha performance. Então ele é um tênis performance puro, ok? Eu vou falar das melhorias que a New Balance fez no tênis, e daí você vai entender os porquês. Bom, a New Balance fez aqui uma redinha de um mesh bem respirável aqui na frente do tênis, ok? Vou te mostrar aqui, mas depois vou mostrar um 360 do tênis. O solado, ele tinha muita ranhura. Então o que teve de modificação para essa versão? Ele ficou extremamente liso, liso, liso. O que isso tem de bom, Sérgio? Que você vai ter mais strike aí, não vai ter aderência praticamente zero ali com o chão. Além deles terem tirado aquela parte mais avaluada que tinha aqui no meio. Então você tem muito strike aqui no tênis, ok? Para te dar bastante propulsão. A placa de EnergiCell agora vem por quase todo o tênis. Começa aqui no calcanhar, passa do médio pé, ok? Uma placa aí de Energia. E a tecnologia de entressola aqui, a Fresh From X, que é bem, bem utilizada. A tecnologia, perdão, Full Cell, que é muito utilizada aí nos tênis de alta performance da New Balance. O tênis ficou uma máquina. Aqui dentro, eles deixaram a forma um pouquinho a coisa mais larga, o que é bom para quem tem o pé mais largo, que é o meu caso. E ele tem uma estrutura que sobe um pouquinho ao lado de dentro do tênis, para o seu pé não ficar ali caindo. Então deixa bem estruturado isso também. A lingueta, bem fininha, tem leve enchimento, mas a lingueta bem estilo performance mesmo, tá? E ela é presa também ao cabedal, para não ficar sambando, aquilo quando a lingueta fica de um lado para o outro ali. Ela também tem furinhos na lingueta, para ficar bem respirável. O tênis é estiloso no máximo. Um 360 nele, produção, você vai ver aí o refletivo do New Balance, passa por todo o tênis da sua lateral. Na parte traseira aí, o N de performance New Balance, ok? Eu trouxe uma cor aí, até no clássico, que é o preto, ele ficou bonito, confesso que não é a minha cor preferida. Eu gosto daquele mais cheguei, mais estou aqui, mas ficou muito estiloso. Ficou legal, porque eu sei que o preto é a cor mais vendida, acredite, de todas as marcas na loja. E eu entendo muito bem, que às vezes a pessoa quer usar também no casual, porque tênis e camisa de corrida, é sim roupa para sair e para ir até para um casamento. Né? Quem não concorda, que morra. Bem, e o que aconteceu com todas essas melhorias que a New Balance fez? Eles criaram um monstro, eles criaram um tênis coringa. O tênis não é só aquele tênis para performance, é aquele tênis que também serve para o corredor mediano, serve para o tênis de tiro, serve para o treino de... o seu longão, serve para maratona, serve para sua prova de 5K, ok? Então, eles conseguiram unir aí amortecimento e performance em um baixo peso, o que é muito, muito legal, ok? Esse tênis, ele está numa super promo na Equilibrio Sports. Preço. Bom, esse tênis, ele custa R$ 1.099, é um preço de um tênis de performance, você raramente encontra por menos que isso. E ele está, não sei até quanto vai durar, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas por enquanto ele está numa super promo na Equilibrio por R$ 8,79,90. Se você comprar no Pix, você tem mais 10% de desconto, se tênis sai por menos R$ 800,00. Então, para a tecnologia do tênis, para o que ele entrega, para quem busca um tênis de alta performance, está num baita preço. Você não vai encontrar esse preço no mercado, ok? Eu acho que é isso que eu consegui trazer e assim, cara, é surpreendente o que esse tênis consegue te entregar no treino de velocidade. Se você gosta aí de deitar o cabelo nos treinos aí de velocidade, você vai curtir demais. Pode colocar essa máquina no pé sem medo, ok? É isso, até a próxima. Um abraço. Fui! Fui!